Olá meninas, minha Andaleli. Bom dia. Hoje é sexta-feira e eu vou tentar fazer um vlog hoje pra vocês, tá bom? São exatamente dez horas da manhã. Apesar que eu levantei cedo, era pra ter gravado, a verdade é que eu levantei, mas a gente tem que resolver umas coisas antes de vir gravar, tá? Então aproveitei agora que minha mãe deu uma saída, Maria dormiu e eu vim gravar pra vocês. Vai sair uma zoada no fundo. Estão vendo, né? Estão quedando a casa pra poder fazer a instalação de energia. E... vai ficar um pouquinho zoada. Bom, esse vlog é mais, assim, pra explicar a minha decisão de cortar o cabelo. Como vocês sabem, eu parei de usar a Enê tem cinco meses, tá bom? O cabelo já cresceu bastante, o cabelo está num comprimento ótimo, maravilhoso, mas... é... Tá quebrando aquelas pontinhas chatas. Eu tive uma queda no começo do ano, uma queda séria. Eu já recuperei o cabelo em relação a essa queda, mas... o cabelo tá quebrando. E algumas meninas que falam com o Enê não tiveram esse problema, outras tiveram, tá? E eu tô tendo esse problema chato, que é essas pontinhas quebrando, fica na roupa. Isso é um estresse, tudo. Eu consegui recuperar um pouco as pontas do meu cabelo com a progressiva, ela ficou ótima, mas... é... tá horrível. Tá horrível. E... Eu agora decidi cortar, tá? Precisando de cortar. Eu disse que eu não ia cortar o cabelo, que eu ia conseguir tirar o Enê do cabelo sem cortar, mas... é... eu não tô gostando nem um pouco da cor que tá o meu cabelo. Meu cabelo tá duas cores. É... Por mais que eu hidrate, que eu... o cabelo e tudo, eu não quero pintar de preto novamente, porque eu quero pintar de preto, eu vou esperar o Enê sair do comprimento, é... que eu ficar pintando o cabelo de preto. Quando eu for pintar da foto, eu quero, não vai dar certo, vai ser mais trabalhoso. E... Então, domingo, eu parei a pintar, pra repetir, e ontem eu tomei a decisão de realmente... é... cortar o cabelo. Mas eu não vou cortar o cabelo curto, como algumas meninas cortaram o cabelo, é... passar a massa, nada disso. Eu vou cortar o cabelo. Eu vou tentar fazer um chanel no meu cabelo, um degradê, tá? Totalmente desfiado, pra eu poder pintar. Então, eu vou esperar a minha mãe chegar, da rua, minha mãe foi no banco rapidinho, então eu vou esperar a minha mãe chegar, ou meu irmão, ou alguém chegar aqui em casa, pra eu poder sair, tá? E... cortar o cabelo. É... Eu vou ir no salão que minha mãe cortou o cabelo dela, e eu vou tentar gravar, né? Espero que a menina me permita agravar o cabelo. Então, eu vou gravar ela cortando, tá bom? E depois eu volto e mostro o resultado pra vocês. É... Meu dia hoje tá um pouco horrível, eu tenho que resolver um bocado de coisa na rua, tá? Meu cabelo está pranchado, eu pranchei ele na quinta, porque já tem mais ou menos uns quatro dias, que eu tô com a prancha no cabelo. E eu só não lavei o cabelo hoje, justamente porque eu vou cortar. É a única coisa que eu vou fazer no salão, hoje, só é cortar o meu cabelo. Vai ser uma pena, mas... Eu vou ter que fazer isso, tá? Então, esse aqui é o meu cabelo atual. Tá bom, meninas? Eu sei que vocês vão me bater, que vocês vão reclamar, que vocês vão falar, mas... É minha necessidade mesmo, meu cabelo realmente... Não é nem pelo fato de eu querer pintar, mas o cabelo realmente está precisando de um corte nele, porque a raiz, ela tá inchada. De cá pra cá, daqui assim, mais ou menos, o cabelo tá volumoso. Mas as pontas, e você sabe que eu uso touca de meia direto, quem usa touca de meia, quando você solta o cabelo, o cabelo tá vazio. Então, as pontas do meu cabelo tá muito vazio. E eu estou precisando dar esse volume no cabelo, tá? Então, é isso aí. Fique aí e me acompanhe lá no salão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O paixão A hoje sem limite Sem nos atragão O que é para não provar Sabor de companheir O que é para voar Sentir o uenagem O que é para não provar O que é para não fazer amor Sem nos atragão O que é para não provar 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 Se não for o que é para não Eu vou te dar I just wanna smack it Be trying to leave res Can't get said on of it Make that dick First I never thought Then I never heart Now I love her back I hope we never break apart Cause she's the best I ever had Since she want it bad She picture the twin twisters That I'm spitting in these rats Then she saw the picture If my tongue could move the fans But I'm checking back And rehab cause I swear This girl is crack She got me addicted And my thoughts are all affected First I started to pat her Like she was a good kitten Maybe it's the Molly Or maybe the Bacardi Or maybe it's her body Want a bone Take your doggy Be the imposition After music that we listen After the intermission We go right back into rhythm From the car To the bed To the table To the floor Cause you know Nothing so great I'm all my boy Like Hey Baby come and give it to me I don't want you to stop Let's do it till the morning light Come and give me all that you got I'm so into you Baby right now you should move I wanna make love to you Like there's no tomorrow I wanna make love to you I wanna make love to you Hi my name is Delos and i see you brought some friends This my nigga Johnny, all your girls in love with him Ooh, ooh, that sounds so perfect, there's a place that we can go Where DJs play that Zook, shorty, you already know We can skip a line and the drinks are gonna float Catch me up in rehab cause I swear this girl is dope Said forget the club, we can go, just us Been yearning for your touch, so tonight we making love I think I love her typing, so we started in the craft She grabbed my pizza, grabbed her ass in it I think we moving fast, yeah Adrenaline is rushing in, you know she had a blast And then she started moaning when I smacked her ass like Yeah, yeah, she's a freak, so I smacked her ass like Then she started screaming, Remix Camista introdução, que lá já não passar Camista gostar bom e nem importa gostar Nós dois já conversar, nunca mexe te falar Não entrega nos corpos E já és nota sa Não entrega nos corpos Mãe fazia meu baby Sima jedsal Mãe és mt quien acaba Mãe fazia meu baby Sima ウt morla jeca Mãe fazia meu baby A hoje sem limita, sem luz atragal O que é para não provar sabor de companheira O que é para você sentir com o enganche Não faz amor, não faz amor 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 Agora esse aqui é o resultado do cabelo cortado Eu pintei ontem de louro escuro Mas vocês viram que não deu diferença nenhuma Só fez queimar um pouquinho as pontas principalmente Aqui está horrível As pontas principalmente Que eu estou com o enê mais ou menos 3 dedos no cabelo ainda E aqui eu corto o corte de chanel Eu pedi um corte de chanel repicado Mas ela não fez o repicado do jeito que eu queria Porque senão ia ter que abaixar muito aqui atrás Mas eu gostei do corte Ficou com essas pontas aqui E eu achei melhor botar a franja para o lado Porque foi a maneira que eu achei melhor para poder Ficou o que estava E gostei E ficou assim Eu vou virar de costas para vocês verem E aqui eu só fiz mesmo lavar E hidratar Fiz uma escova Depois planchei o cabelo Botei na touca E ele está cheio Meu cabelinho É Para vocês curtiu Tá Tomando Espero que vocês tenham gostado De novo visual É isso aí Até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Bye bye